Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou de Salvador, Bahia. Estou aqui para dividir com vocês um pouquinho da minha experiência com o curso do Método Vida Organizada 2020, de Thaís Godinho. Eu sou leitora do blog há anos, acompanho ela pelo menos desde 2010. Faço muita coisa, já sou usuária do GTD há muito tempo, e fiquei com dúvidas se de fato o curso serviria para mim, porque querendo ou não eu acompanho e já faço muito do que a Thaís já ensina. Mas foi uma grata surpresa eu ter feito o curso, ter entrado. Não terminei todas as aulas ainda, ainda estou cursando, mas já tenho tido resultados positivos. Ter todo o conteúdo que ela já passa, só que agora de uma forma mais aprofundada e sequenciada, conduzida por ela, fazendo os exercícios em sequência, tem tornado a minha organização mais ajustada. Eu consegui ajustar alguns pontos que nem eu percebia que de fato estava precisando de algum ajuste, algumas coisas que eu não estava enxergando. Foi muito mais fácil enxergar agora que está tudo organizado, seguindo o passo a passo conduzido por ela. Ter uma rota de fato que você vai seguir, para mim foi uma diferença muito grande. Agora em agosto eu assumi um cargo de gerência, que eu nunca tive oportunidade de trabalhar com gerência. E foi uma transição muito tranquila, muito por conta disso que eu tenho aprendido com o curso. Então eu percebo que houve uma melhoria interessante, um trabalho interessante que me fez, me proporcionou essa rotina mais tranquila, essa transição mais tranquila. Óbvio que existem problemas, uma transição como qualquer outra, mas eu dou crédito ao que eu consegui aprender com o curso para ter uma rotina mais tranquila. Então se você está na dúvida, porque talvez você já implemente GTD ou alguma coisa do tipo, eu digo que se jogue. É uma oportunidade ótima de você rever alguns pontos que talvez nem você esteja enxergando na sua organização, no seu método de organização, que talvez estejam lhe atrapalhando de você ter uma rotina mais tranquila. Um beijo, tchau, tchau.